Eita Oi A violinha é muito bonitinha Olá Galerinha, aqui é o Matheus e o Henrique Mamãe Eu tô gravando Olá Olá galera, olha que são Mamãe Eu vou perguntar o que é que tem Eu vou botar a mãe lá Eu vou botar a mãe Eu vou botar a mãe Eu vou botar a mãe Ui 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 Que frio Que frio? Que frio Bia, que frio não, o que foi? o que foi? o que foi? ele está sentado a mulher ele matou também olha olha essa linda o que foi? o que foi? não vão não vão não vão você gosta de estômago gente olha o papai ali olha o papai olha o papai ali motorista mamãe pia e mateus não mãe essa roupa está no túnel não 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 Rápido Ouvinha, eu estou preso Ouvinha, eu estou preso Ai, ai, eu estou preso Tá vendo mamãe? Ui, ui Mãe, eu estou Pulando, mãe Eu estou, caravana, pulando Vamos lá, mamãe! Chegamos para a chanela Aqui é o carro O carro e o carro Por que é o carro? Estão passando nenhuma Calma Atenção da tireira, Matheus. Aqui, mamãe. A Bia tá aqui indo pra casa do vovô nosso. Já paramos. Olha, olha o trem pra terra. Começou! Começou, mamãe! Nossa! Olha o novo ali, papai. Olha. Eu já usei a lista. Olha o novo ali, ó. Cuidado, né, mamãe? Ele tá tremendo tudo. O novo saco verde. Ai, 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 ai. Amém. Nossa! Nossa, que lindo! Olha só, mamãe! Olha. Que cheio de levé. vai lá, não é mamãe? vai lá, não é mamãe? vai mamãe, vamos lá, vamos vai lá mamãe, vamos vamos nossa, tá rápido olha ali a chaneca olha a chaneca olha mamãe a chaneca, gente é mamãe é mamãe é mamãe é mamãe estou com sono mãe está muito rapidão, não é mamãe? está muito passou mamãe? passou legal gente, estamos chegando, não é mamãe? estamos chegando, não é mamãe? não engana gente olha só que muita torre ali, não é mamãe? você está vendo? você está vendo ali? é muita torre está cheio aí, está cheio não é mamãe? olha lá mamãe em casa do seu Grogas olha mamãe você está vendo aqui? olha aqui mamãe, olha olha aqui, olha aqui olha mamãe, olha olha onde ele cai mamãe? a gente vamos conseguir chegar mais não é Bia nem Bia nem Bia nem Bia nem Bia nem mamãe? ali a gente foi na casa do vovô e sente mamãe, olha ali ó a gente foi estamos chegando galerinha olha só essa culpa né mamãe? o que é isso mamãe? o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder para agora vamos uou essa é a rua que ele ficava é bola de 8 anos mãe o Mateus vai ganhar né mamãe essa é a mamãe olha é vassoura ele está ali mamãe, vamos lá mãe Chegou Vavá, vavá nossa, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, vavá nossa Que lindo, foi de onde? No Mc Donald Que eu ganhei Tchau